Música Olá, bem-vindo ao canal Marajó do Cultural. Hoje a gente vai dar início a uma nova série que é falando das micro-regiões do Marajó. O objetivo, na verdade, é falar do Marajó em si, mas o Marajó acaba sendo muito complexo pela sua dimensão continental e a sua complexidade. E por isso eu vou falar das micro-regiões. A micro-região do Arari, a micro-região do Furo de Breves e a micro-região de Portel. E tentar falar da minha impressão pessoal em relação a cada uma dessas regiões. É claro que isso não é baseado em estudo, é apenas a minha impressão pessoal, muitas vezes preconceituosa ou ignorante em relação a cada uma cidade, a cada uma dessas regiões. E com isso eu também acabo aprendendo muita coisa. E vamos ver os comentários no que é que vai dar. E a gente vai dar início hoje começando com a micro-região de Portel. Em seguida a gente vai falar da micro-região do Furo de Breves. E por último a micro-região do Arari. Hoje eu vou começar pela micro-região onde eu menos conheço. Para falar a verdade, eu nunca fui em nenhuma das quatro cidades que compõem a micro-região de Portel. E uma das características que eu consegui perceber nessa região é que todos os municípios não fazem parte do arquipélago do Marajó. Eu falo isso quanto a território, a geografia. Na verdade eles fazem parte do Marajó numa divisão política. Até mesmo as características físicas dos municípios são muito parecidas. Por exemplo, pode-se dizer que o curradinho que fica no continente é muito próximo do que é a bagra que é fora do continente. Mas em relação ao território que eles não fazem parte. Por isso é comum algumas pessoas dizerem que não são marajuares por não fazerem parte do arquipélago. Mas pela divisão política esses municípios são daí do Marajó. E vamos lá em relação ao que eu acho de cada município. A impressão que me passa. Começando pelo município de Bagre. O município de Bagre provavelmente deve ter sua origem em relação à herança indígena. E em relação à história, o que eu percebo, o município teve várias, foi várias vezes interrompida a sua administração. E isso dificultou o próprio desenvolvimento por ele ter a sua emancipação tardia e outra hora interrompida. Isso eu penso que pode ter atrapalhado. O município é um município pequeno e que tem proximidade com oeiras. Pelo que eu pude perceber, oeiras que já fica mais para a região do Baixo Tocantins. E esses municípios que ficam fora do continente do arquipélago, melhor dizendo, do Marajó. Eles têm essas características, têm muito mais proximidade com os municípios do Baixo Tocantins. Outro município que fica na micro região de Portel é Melgaço. Melgaço também, vira e mexe, a gente ouve muito falar. Uma das baixas é o IDH, que é um problema que a grande mídia explora bastante. Mas também Melgaço não é só isso. Eu também ouvi falar muito em relação à igreja de São Miguel Arcanjo, que é bem característica mesmo. Melgaço também fica de frente para uma baía e parece ser muito bonito, embora eu nunca tenha ido lá, e a cidade onde mora o escritor Janô Sarraf. Isso aí é algo que eu não consigo esquecer, porque geralmente quando o professor fala, ele não esquece o município onde reside. Eu penso que um dos problemas de Melgaço foi a emancipação tardia. O município ficou sendo submetido durante a história a outros municípios, como Breves, Portel, que também parece que já dividiu a administração com o Curralinho, e veio se emancipar só na década de 80. E isso certamente atrapalhou, mas isso não é o único motivo. A gente não pode ignorar a administração pública também. Outro município da região, de micro-região de Portel, é o município de Gurupá. Muito pouco se fala em relação ao Gurupá com o Marajói, mas é a divisão política mesmo. Gurupá parece ser um município que tem bastante... Herança, talvez, arqueológica, mas acho que eu vi uma reportagem. Não sei se isso passa para a população, ou se a população não se apropria desse aspecto cultural, mas isso foi o que eu consegui captar. E também tem o Festival de Santo Antônio, né? São Benedito, aliás. E tem um forte, que é bastante bonito, que é o Forte de Santo Antônio, e que lembra um pouco da colonização. A colonização, salvo engano, foi colonização, ocupação, melhor dizendo, ocupação holandesa. E, por último, o município que dá nome à micro-região, que é o município de Portel. Portel é o maior em número e tamanho do território. E o município de Portel é o mais desenvolvido na micro-região. É um município que eu conheço pouco, particularmente, assim como os demais. O nome Portel lembra uma cidade portuguesa. E se fala muito também no verão, verão de Portel, por causa das praias e tudo mais. E tem uma igreja também que é bem imponente, que é a igreja de Nossa Senhora da Luz. Essa foi a impressão que eu tive da micro-região de Portel. Eu tenho certeza que se você mora em um desses municípios, você vai poder falar muita coisa que eu posso estar conhecendo, que eu não sei, ou que eu posso estar equivocado. Mas essa não foi uma impressão baseada em estudo, ensina no que eu penso sobre o desconhecido, já que eu não conheço nenhum dos municípios. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL